Esse tráfico de drogas foi registrado em Freio Inocêncio e o suspeito é um homem de 30 anos de idade. A polícia recebeu denúncias anônimas informando que esse homem estaria transportando a certa quantidade de drogas de Teoflotone para Freio Inocêncio. É que lá em Freio Inocêncio tem uma gangue chamada Gangue de Teoflotone, que seria de Teoflotone, mas atua na cidade de Freio Inocêncio, uma espécie de sucursal do tráfico. Esse homem então fazia o transporte dessa droga para poder abastecer os traficantes de Freio Inocêncio quando foi abordado pela polícia. Segundo consta no boletim de ocorrência, ele jogou uma sacola que estava com ele quando viu os policiais, mas os militares viram a atitude, abordaram o homem, foram atrás lá do local onde ele jogou a sacola, recuperou e dentro havia mais de 800 pedras de craque. Você confere aí na tela, veja só a quantidade. O homem disse que fazia o transporte dessa droga e que recebeu o valor de 250 reais para transportá-la de Teoflotone até Freio Inocêncio. Ele foi preso por tráfico de drogas. Ele que estava em liberdade condicional pelo mesmo crime, agora volta novamente para o presídio por envolvimento com o tráfico.